A CIDADE NO BRASIL Zelando pelas suas conquistas e vitórias, pelos seus momentos felizes. Somente o lidador, com 81 anos de tradição, bom gosto e qualidade, trabalhando por você. Zelando pelas suas vitórias. Já de volta, amigos, webs e espectadores. Bem, amigos, vocês já sabem da minha candidatura para a Academia Brasileira de Letras, para a vaga número 8, cadeira número 8, que foi ocupada brilhantemente pelo inesquecível escritor, poeta, crítico literário e professor de latim, Antônio Linto. Bem, amigos, eu estou torcendo muito, muito mesmo, para que eu ganhe. Por que não? A Academia Brasileira de Letras precisa de uma pessoa necessária, de acadêmicos necessários para trabalhar em prol da cultura e da língua portuguesa. E nós temos sábios acadêmicos lá, que vão saber escolher a melhor pessoa, o melhor intelectual. Porque a Academia Brasileira de Letras é a casa de Machado de Assis, e é a casa do conhecimento. E é uma casa que defende a literatura e, principalmente, a língua portuguesa. E, tomara que eu vença, eu sou uma pessoa preparada para ocupar qualquer cargo aí na Academia Brasileira de Letras para trabalhar em prol da cultura do Brasil. E, seja o que Deus quiser, mas os sábios dos acadêmicos vão saber escolher acertadamente a pessoa mais competente, mais sábia e com mais conhecimento para trabalhar e para dignificar a cadeira de Antônio Olinto, que tanto trabalhou para a literatura e nos deixou aí um exemplo para ser seguido. Ele era incansável. E que essa pessoa que vai sentar na cadeira de Antônio Olinto, também seja uma pessoa incansável, atuante, competente e que trabalhe, sim, muito para a cultura do Brasil. E, no meu ponto de vista, já chegou a hora da Academia Brasileira de Letras promover concursos públicos de literatura, incentivar, porque é uma casa muito preciosa, é uma casa extraordinária, a gente entra lá dentro, a gente entra naquela biblioteca, a gente se embrenha de tanto conhecimento, de tanta cultura, está tudo lá guardado. E é necessário expandir, falar, botar isso tudo na boca do povo. É importantíssimo que a Academia Brasileira de Letras abra suas portas mais para acolher essa população tão carente de cultura. E com sabedoria, com inteligência, sabe, com pespicaz, nós vamos conseguir fazer isso. É simples de fazer, basta querer, basta ter boa vontade. E os acadêmicos são sábios, são maravilhosos, e com certeza, eles vão querer o melhor para a casa de Machado de Assis. Bom, eu vou dizer um texto agora do Paulo Coelho. Um beijo para você, Palme, para Cristina também. Precisamos de três coisas apenas, três coisas para vencer na vida e para atingir os nossos objetivos. Primeiro é o amor, a fé e a esperança. E com amor e com esperança e com muita fé, eu espero ser eleita para a cadeira número oito de Antônio Hamilton. Eu acho que eu mereço sim. Por que eu acho que eu mereço para a cadeira de Antônio Hamilton? Porque eu sempre trabalhei muito em prol da cultura do país. E sempre, sempre fui muito esforçada. É da minha natureza. Eu sou assim, eu adoro trabalhar. Tomara que eu seja eleita, porque vai ser muito bom. A academia vai lucrar comigo. Vai lucrar. E o Brasil muito mais ainda. E o povo brasileiro também. Então eu peço o voto de cada um de vocês aí, queridos confrades, queridos meus eleitores, os sábios acadêmicos, senhores acadêmicos, senhoras e senhores.